Oi gente, eu sou o Du, trabalho no Poços Líder, onde eu conheço muita gente, fiz bastante amizade e tive o prazer de abastecer o carro do ganhador de 50 lindos do Poços Líder, o Drones. E como eu fazia parte da promoção, eu também fui contemplado com um sorteio, no qual eu ganhei 20 lindos de combustível. Du, parabéns meu amigo, você merece! O Du ganhou juntamente com o cliente, né? Então gente, continue abastecendo no Poços Líder, combustível de qualidade e ainda ganha prêmios. Meu nome é Ricardo, sou o Frentista aqui do Alto Posto Sanz Dumont e tive o prazer de abastecer o carro do nosso amigo e cliente Ivan, que foi contemplado com um tanque de gasolina. Como fazia parte da promoção, eu também ganhei 20 litros de gasolina. Rick! Ricardão! Parabéns também ao Frentista Ricardão. Continue abastecendo nos Poços Líder, é combustível de qualidade e você ainda ganha prêmios. Parabéns também ao Frentista Ricardão.